O que é o Deputado Federal Zé Silva? Programas e projetos fundamentais para o desenvolvimento sustentável dos municípios e do Estado de Minas Gerais. E quero agora dirigir cada um de vocês para pedir o apoio para a nossa candidata a vereadora do meu partido Solidariedade, a Ângela Vitor, com o número 77000. E temos também o nosso candidato a prefeito, o Dr. João e o Marcos, com o número 77. Então, no dia 2 de outubro, vá para as urnas, vamos fazer uma grande transformação nesse município, votando para a vereadora, Ângela Vitor, 77000. E não esquecer de garantir o nosso Dr. João e o Marcos para a prefeita 77. Grande abraço e vamos juntos!